É... Cavalgada aqui, ó. Eu roubo um. Tô indo pra ser esse mortal, hein. Falta só isso, falta só isso. Era pra eu marcar. E é isso, pô, é isso, pô. O que que eu tô falando, caralho? Imagina se o Amaro tivesse aqui, hein. Não faz de novo. Vai dar errado. Se fizer de novo, vai dar errado. Hã?